Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês 10 truques que toda garota deveria saber sobre maquiagem Então eu vou mostrar vários tipos de como recuperar um produto que já talvez esteja acabando Ou então um truque pra não deixar o seu dente tudo sujo Ou então algum truque pra facilitar, assim, alguma técnica Enfim, várias coisas legais que eu acho que vão ajudar muito, muito, muito vocês A fazerem a maquiagem de vocês no dia a dia ou pra um evento super especial Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem e vamos lá começar O primeiro truque que eu vou mostrar pra vocês é como transformar uma base em um BB Cream E é muito fácil, é simplesmente você pegar um pouquinho da sua base e o seu hidratante preferido Misturar eles um pouquinho e simplesmente passar na sua pele Assim a sua pele vai ficar hidratada e tem um pouco mais de cobertura O segundo truque seria como usar o corretivo, assim, de uma maneira mais eficaz e eficiente Que no meu caso seria usar o truque do triângulo invertido Que é simplesmente você pegar o seu corretivo favorito e usar ele formando um triângulo da área Debaixo dos seus olhos até mais ou menos, assim, na altura do nariz Da pontinha do seu nariz, assim, e depois espalhar bem, assim, ou com o próprio dedo dando batidinhas Ou então com uma esponjinha que seria uma Beauty Blender ou qualquer outra coisa que você goste de usar Porque desse jeito ele vai não só cobrir as suas imperfeições Como também vai dar uma iluminada, assim, embaixo dos seus olhos Que é onde tem as suas olheiras e tudo mais Dando um ar mais de acordada e bonita e feliz Pro terceiro truque funcionar você vai precisar do seu secador e também do seu Curvex preferido E o que você vai fazer? Simplesmente pegar o seu Curvex e o secador Ligar ele no quentinho, assim, e deixar uns 30 segundos ele funcionando lá, esquentando o seu Curvex E depois desligar e não simplesmente tacar no seu olho, pelo amor de Deus, não faça isso Porque senão você vai acabar se queimando igual eu fiz Então o que você vai fazer é esperar ele ficar bem morninho, assim, vai testando, assim, na sua pele Com cuidado, por favor E depois você vai passar ele no seu olho, como você passa um Curvex normal E você vai ver que ele vai ficar 10 vezes mais potente E deixar os seus cílios bem, bem mais curvadinhos, bem mais rápido Agora, continuando na ideia, assim, de ter uns cílios bem curvadinhos Estilo bonequinha super volumoso, super longo O que eu gosto de fazer é simplesmente pegar o pozinho translúcido Num pincelzinho, assim, bem firminho, assim, um pouquinho só E passar uma leve camadinha, assim, nos cílios Com o rímel ainda molhadinho pra dar uma grudadinha Daí depois eu simplesmente pego o meu rímel e passo por cima Porque assim o pozinho translúcido vai formar uma camadinha Como se fosse aquele rímel de fibras, assim, sabe? Que deixa super volumoso É isso que ele vai fazer, só que de uma forma mais barata Isso que vai fazer uma diferença enorme, deixando ele super, super volumoso O quinto truque, você vai precisar de um isqueiro e do seu lápis que não funciona muito bem Tudo que você vai fazer é simplesmente aproximar ele Não, pelo amor de Deus, não coloca fogo no seu lápis Só aproxima ele por uns 10 segundos pra ele dar aquela mornadinha e aquecidinha Espera mais um tempinho pra ele não queimar os seus olhos E você vai ver que ele vai deslizar, deixando uma pigmentação muito maior do seu lápis O sexto truque é quando você não tem um lápis por perto Ou você perdeu, por algum motivo ele não tá ali E você quer fazer um delineado, quer deixar o seu olho mais marcado Mas você não sabe como Então tudo que você vai fazer é pegar um pincelzinho chanfrado E o seu rímel preferido E simplesmente passar o pincelzinho chanfrado no liquidinho do rímel E simplesmente usar ele como um delineador Fácil desse jeito O sétimo truque eu tenho certeza que vai facilitar a vida de vocês E tudo que vocês vão precisar é de um cartão, post-it, durex, fita crepe Qualquer coisa que vocês gostem de usar ou tiver mais fácil ao seu alcance Pra marcar o seu rosto Então você pode usar o cartão de crédito ou então um cartão de visitas Qualquer cartão que você tenha Pra marcar onde você quer fazer o seu bronzer assim Deixar ele bem marcadinho assim E depois só esfumar Ou então você pode usar um post-it pra você simplesmente marcar o seu delineado E ele sair certinho, bem retinho assim, de primeira Pra facilitar um pouco mais a sua vida O oitavo truque é pra você não sair de casa com o dente todo marcado do seu batom Então tudo que você vai fazer é passar o seu batom preferido E simplesmente pegar o seu dedo, colocar ele na boca Que o excesso todo vai sair ao redor do seu dedo E você não tem perigo de ficar com os dentes vermelhos Seu dente vai ficar branquinho O nono truque também é pra fazer o seu batom durar mais tempo E tudo que você vai fazer é pegar um pó compacto ou translúcido Ou qualquer pó que você tenha por aí E passar um pouquinho assim acima do seu batom E tirar o excesso dele Assim o seu batom vai durar o dia inteiro E você não vai precisar retocar ele tantas vezes Ah, e não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Eu vou deixá-las listadinhas aqui do lado E o décimo e último truque vai funcionar Pra aqueles dias que o seu rímel tá acabando Só que você não percebeu ou ele secou E você quer usar aquele rímel mas não sabe como Então pra você aproveitar um pouquinho mais do seu produto Tudo que você tem que fazer é simplesmente pegar um copo d'água Esquentar ele no micro-ondas ou deixar a água bem morninha Tacar o seu rímel lá dentro Fechadinho, bonitinho e deixar por alguns minutos Deixa por uns 5 ou 10 minutos Vai fazendo o resto da sua maquiagem Que depois quando você tirar é simplesmente você abrir e usar Que você vai ver que ele vai tá muito mais cremoso Bom pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deem um joinha aí pra mim se vocês curtiram Compartilhem com todos que vocês conhecem Porque isso me ajuda muito na divulgação aqui do canal E não se esqueçam de deixar aqui nos comentários abaixo Que vídeo vocês querem ver da próxima vez Um beijo e até a próxima Tchau